Nossa, eu já vi, eu já vi, é horrível NOOOOO Caiu um rato aquela porra É uma barata, velho É um rato Nossa, tá nojento, eu não vou nem pegar nisso Caralho, que nojo, mané Nossa Não vou comer essa porra, cheira Eu não vou comer essa porra Se alguém jogar isso dentro da privada Cheira isso aqui, cheira Metadinha, metadinha Não, metadinha Metadinha, metadinha Metadinha Fala, boludos, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje? Eita Caralho, sorte que eu tô com ombro aqui Já? O vídeo de hoje vai ser comidas exóticas Que merda, sabia não? Dentro das caixas, em dupla, fechou? Tô com fome, hein Vamos tirar as duplas então? Bora 3, 2, 3 Pra vocês, hein? Pra vocês, hein? Pra vocês, hein? Não, pera Pra vocês, hein? Eu sou mestre em ganhadela Que malinha Ai meu Deus, a Nath chuta mal E as vezes não Amiga, que bom que você é minha dupla Amiga, pelo menos eu tenho carisma Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ó, eu sou especialista em ganhar dessa dupla Veio comigo aí, ó Vai ganhar Ela é especialista em ganhar da gente também Pior que ela também, meu Pior que ela também Se fodeu Então é o seguinte, ó Tem que chutar Acertar a caixa Acertou Escolhe quem que vai comer Se é o Léo ou se é a Ari Vamos ver quem vai de barriga cheia desse desafio Não, mas só uma pergunta Se a gente é a Sérgio, a gente escolhe uma de vocês É Ah tá É porque não parece sentido, né? A explicação dela é só a gente comer É? É, vocês sabem e pronto A gente não come, né? Ah, agora eu entendi Ó, antes de começar o vídeo Já deixa seu like Eu quero mais de 10 mil likes desse vídeo E vamos pro desafio então? Bora Quem correta o titano? Tira pra mim pro Cleo Ímpar Coloca 4, né? Ímpar Merda Eu também pedi ímpar Eu também pedi ímpar Então, ninguém ganhou Ninguém ganhou Que merda Eu falei ímpar, Ane Ímpar Aí ele, que merda Eu nem tinha visto, eu não vi Gente, vocês tão parecendo a Nath? Vai, ímpar Ah, moleque Ganhou Ímpar, ímpar Vocês começam então, né? Ari, acerta um lanche Acerta um hambúrguer, por favor Eu espero que tenha um hambúrguer Vai Boa Agora, Ari, você acertou A Nath Vendo, é muito amor, Brasil O Lucas tem o prazer de entregar a caixa na mão da Nath O Luquinhas vem até emocionado Tem uma faca aqui em cima de mim, pelo amor de Deus Será que é coisa gostosa? Que susto Ela deu sorte Que merda é essa? O que é isso, gente? Não sei Cara, que bosta é essa, velho? Não, isso aqui é... Frutinha cristalizada, eu acho Pô, isso aí é legal, hein? Não tem maior cara de coisa que você compra da Deep Web, essa porra aí? É verdade Come, Nath, come Não, ela deu sorte É casca de alguma coisa... Ah, vamos ver, gente Vamos ver, gente Agora a gente acerta Agora a gente acerta Não pode beber água Vamos Ah, moleque Quem vai comer, Nath? Leozito Quem é que vai comer essa comida? Que mistura É o Léo É o Léo? É o Léo É o Léo A Nath, na moral, é uma sacanagem Ah, suave O Léo deu sorte, mano Não acredito Ela tirou coisa boa Ela ia comer logo assim Ah, eu quero Eu quero Eu quero Ah, não acredito Pô, esse é mó bom, velho Esse é mó bom Caralho, o Léo Isso eu vou querer também Eu só vou querer também Ah, agora todo mundo come, né? Eu que... Eu não vou comer dessa vez O Léo não precisa, não precisa Então, Léo Caralho, eu quero Eu quero Boa, galera Obrigado Caralho Esse é bom, hein? Há cinco anos gravando com a Raquel Essa foi a primeira vez que eu comi numa gravação É mesmo, é? Vamos, Léo Vai, Léo Ai Quem você escolhe, Léo? Toma A Nath Eu de novo? Ah, não, é o pior Se fodeu Sério? Se fodeu Nossa, Ian Que isso? Veneno? Nossa, é uma assabe É uma assabe com amendoim Ervilha com assabe Ervilha? Ervilha Eu achei que era amendoim Ervilha com assabe Abre a boca Abre a boca Abre a boca Ele não quis participar, né? Ele não quis participar, né? E agora ele quer Nossa, o fedor disso, mano Canca, velho Olha que delícia Nossa, se a Nath sair daqui pra dar uns beijinhos, hein? Fodeu Sente o cheiro disso aqui E morreu E morreu Nossa, mano, que negócio horrível, velho Nossa, o cheiro ruim É muito ruim, Nath? Ai, é muito ruim Ai Quer cuspir? Coste-me Não, não, não Já era, já morri Senão vai comer cuspido Ah, tá Ah, pronto Ah, pronto Nossa, grilo frito Copa de legumes Não, tem um de cada Ela vai ter que comer um de cada Tem que comer um de cada Tem que comer um de cada É legumes Tem uma batata do Mc Donald's Não, tem até um grilo aqui no meio Sem do nada uma batata do Mc Donald's É legumes ressecados Tinha, né? Bem-vindo Primeiro esse Um verdinho Nossa, velho, parece... Gente, mas parece que não é de verdade Parece cerâmica o bagulho Cara, quer ser assistir o Itamore? Não, tem que ser inteira Ai, eu tô com fita Com fita Com fita Com fita Cara, é horrível É com fita Falta tompeiro? Não é carro, mano Tem gosto de nada Comida de galinha, ó Tá, já deu, já deu Não, não, no final você come isso Ó, você escolhe uma cenoura ou... Ah, cenoura tá apetitosa Nossa, isso daqui parece Doritos Ó, no final você come uma batatinha do Mc Pra ficar um gostinho melhor Nossa, isso daqui parece um plástico mesmo Parece, velho, parece... Olha Caralho, deve ser muito com isso aí Vai, vai, último Enfia tudo de uma vez Quem come essa porra aí? Que você amou? Nada, né? Quem come essa merda aí? Eu que estourou, né? Vocês que são fitness, vocês comem? Não, isso daqui é bom Quer comer a batata do Mc? Come a batatinha Nossa, o negócio parece ser uma pedra Vai quebrar o dente Nossa, vai quebrar o dente aqui É? É? Não, não Não tem gosto Não tem gosto A batata do Mc só que não Olha, ela tá abalada ainda Ela ainda tá abalada pelo banco que ela comeu Tem que ter duas chances Errou! 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 Vamos, Nath Acerta agora, Nath Vamos Ah, não! Errou! Errou, Léo Vai, Léo Vai, Léo Ai! Uh! Viu a letrinha, né? Quem come, Léo? A Raquel Ah, eu quero! Ah, eu quero! Eu quero! Isso aí, gente, que é meu? Tem dois! Então eu posso escolher um dos dois? É isso? Pode! Eu acho que eu prefiro aquele Ah, não Esse aqui é mais gostoso É? Não, aquele é mais gostoso É mais açucaradinho Escolhe esse, então Escolhe esse, Raquel Açucaradinho, então vamos comer Dentaduras Que delícia Eu acho que todo mundo tem que pôr uma dentadura, inclusive, no dente Eu acho que quem tá participando do desafio não poderia comer A gente vai ficar gosto ruim na boca até o final Eu gosto muito Caralho! Oi, crush Nossa, que bosta Ai! Ah! Não acredito! Tem que acertar a caixa, né? Isso! Acerte cada vez Ai! Nossa, bolsa! Na mosca, meu! Na mosca! Falar que essa caixa já tá fedendo de novo Que horror! É seu pé que tá aí, gente Tô louco Pra quem não pegou a referência Tá aqui, ó Tá aí no e-card aí, ó Que entendam o porquê que ela tá falando do pé do Luca Nossa, Luque Eu quero fazer 5 dias que eu não trago Nossa, eu só pego coisa estranha Ah, é a mesma coisa, só de limão verde Não, mano, é tentáculos de urubu, né? É, é lógico É esse limão? É grilos fritos Esse aqui tá bom, né? Tá bom, vai Tá bom, vai Tem que comer inteiro, né? Pelo menos Mano, tem gol de pinho sol Ah, que doido Eu juro É ruim Ah, é ruim De verdade Tem o cheiro do pé do Lucas? Não, o pé do Lucas é pior Vem, baby Vem, Leozinho Vem, Leozinho Vem, Leozinho Vem, Leozinho Eu quero isso aí Eu quero isso aí É costela de boi Que que é o outro? É pé de rato Não, mas sabe o pior? É que tá quente Tá quente Parece um bicho morto Nossa, tá nojento Eu não vou nem pegar nisso Caralho, que nojo, Mano Nossa Não vou começar a pôr Cheira Eu não vou começar a pôr Se alguém jogar isso dentro da privada Vai Cheira isso aqui Cheira Cheira, Nath Tem cheiro de merda, velho Eu não vou começar a pôr Eu não vou começar a pôr Toma uma mordidinha, vai Toma uma piscadinha Toma uma piscadinha, vai Nossa, que cheiro horrível Aqui, ó Metadinha, metadinha Não, metadinha não Metadinha Metadinha Com inteiros bagulho lá Ah, vai, vai, vai Não, pera aí Põe aqui, né Horrível Tem que comer Tem que comer Tem que comer Só um pedacinho, vai Mastigar Quando é nosso, você quer comer Maravilhoso Eu vou engoslir Vai sim, você é capaz Eu vou engoslir Eu vou engoslir Tome esse horrível É ruim mesmo Esse aí tá fedendo, velho Triscadinha Triscou, né Triscou, né Duquinha, fica perto A Raquel que comeu muito pouco Aê, boa, Léo O que que temos? Nossa, que isso? Ah, parece ser mó suave É frutas É frutas É bichos cristalizados Ah, tá brincando, hein Bichos que são grivos cristalizados Ah, esse é gostosinho, vai Depois da Nath quem mais fudeu? Fui eu, velho Nossa, esse seu foi ruim mesmo E agora? Pô, não tinha um cheiro estranho Escolhe um e como Escolhe um e como Esse não deve ser ruim Esse ele é da Maça Super bom E esse deve ser... Maçã? É Objeto ino identificado Sei lá Pronto, tem dois, hein Tem dois, vamos lá Ah, não Vai, Léo Vai, Léo Caramba Vem Ari Vem Ari Vem Ari Vem Ari Nossa, é Nuggets? Eu quero É camarão isso aí? É Nuggets Nossa, não, pera aí É camarão e salgadinho Caralho, que dojo esse negócio Biscoito de arroz Mas parece bom, parece Nuggets Parece Nuggets Parece mesmo Biscoito de arroz com Corona Isso aqui é bom Chegou o dia da vaca goleira, gente Chegou o dia dela Olha que cocância Que cocante Cocante É bementado? É muito abimentado? Não, não é muito abimentado, mas é uma bementinha É uma bementinha É uma bementinha Que que ela tu tá comendo aqui? Caralho Que que a Nath tá se envolvendo no rolê? Quando eu vi, já tava assim, gente Não afiou Última boa Última caixa O que tem na última caixa Que sobrou? Não sei Vai acertar na carnice, olha lá Ah, não É ponto fácil Quem come? Meu Deus, o que será que eu vou comer? O que será que tem nessa caixa? Nossa, o que é esse? Meu Deus, olha aqui Esse é o melhor, gente É Cheetos? Que isso, mãe É Cheetos? Ai, credo Ai, credo Ai, que nojo Tá bom, vai Então toma uma minhoquinha Uma minhoquinha pra você, Léo Ele deu boa sorte Ele deu boa sorte Chegou no último ano, filho O Léo pegou só o Cine, não foi Léo? Deu sorte Ah, e o Cocô e o Cine E o Cocô e o Cine E o Cocô eu comi Eu quero sim A pimenta Nossa, tá horrível Alguém quer? Finish? Finish? Até a nossa câmera quer Então é isso, gente Pra acabar o vídeo Todo mundo comendo balinha E ó, até a próxima Deixa seu like Se inscreve no canal E é isso aí Até o próximo vídeo Um, dois, dois Tum, 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 tum 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 Tum, 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 tum Tum, 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 tum